O mercado agora. Ok. Passando por trás do mercado. Estou indo para a escola, melhor lugar para ficar de olho. Atenção em Vibor. O tiro veio daqui. Vamos fechando o perímetro. Sim, eu estou para o lado direito da fábrica, viu Tacone? Eu estou no meio. Tacone está à esquerda. Vou subir na fábrica. Cuidado para não ser alvo fácil. Vou subir e deitar, né? Estou perto dos containers aqui da fábrica do lado direito. Quem está no poço? Eu. As portas estão todas abertas ali. Esse cara foi para a Field, cara. Cadê a Miss? É mesmo. Está comendo. Vai descer, Tacone. Vou descer lá pela frente. Você vai descer bem onde eu estou. O que? Agora tem que ver se esse tiro que ele deu não foi em confronto também com alguém, né? É. E aí se perderam, ninguém matou ninguém. Falei que você descer onde eu estou. Pode almoçar. Sentindo que a gente estava indo. O que está aí no chão aí? Hã? O que é esse porco aqui no chão aqui? É eu, né? E aí? Ah, quem está lá dentro da casa? Eu. Estou dentro da oficina. Deitei. Não, na oficina não. Saí. É ele. Mas não é oficina não, Castelo. É sim. Aqui é oficina. Aqui é oficina de turno. Você é na casa? Torneiro. De turno. Bora. Bora avançar. Bora lá em Northfield. Agora um de zumbi. É. Pra mim também. É o... Pra onde ficou Northfield? Lembra? Da esquerda aqui. É. Nossa, deu uma travada aqui. É. Tá dando queda de FPS. É. Então tá vendo o jogo mesmo. Ainda bem. Pelo menos eu tô... Tá cheio. Nossa, travou na mesma hora. Não tá? Travou. Tá travou na mesma hora. Dando queda. Tá. Pera aí. É por isso que a gente tá fazendo a caçada aqui. A gente vai localizar o atirador. Essa queda de FPS é pra todo mundo. É geral. Mas os caras vão corrigir isso. A gente tá corrigindo já. Eu vi hoje. Imagina que eles falaram que vai deixar o Standalone travando no 60 FPS. Isso é. Vai ficar delícia pra você? Isso não tá não. Ah, vai ficar... Ah, meu Deus. Eu vou ficar apaixonado mais do projeto todo. Vem Castelo. Abre tudo. Quem abriu... Abriram uma garrafa de refrigerante aqui, parece? Não. Tô aqui a sua esquerda. Tô aqui a esquerda. Tô aqui a esquerda. Tô aqui dentro já. 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 Na mata. Direita. Cê tá olhando pra trás. Tô vendo ali o pé. Ah, cês tão na minha direita. Abandonado pelo meu time. Tá cheio do seu. Hã? Não sei como eu trato a gente. Sério? Ai fica ligado que ai tá que não. Tô travando. Olha por cima da serra. Tô sozinho aqui. Tô saindo. Tô saindo. Tô saindo. Tô saindo. Se alguém cair aqui eu te falo, amigo. Fica na expectativa ai. Tô avançando pela esquerda, hein? Avançando. Tô patiando. Tô avançando. Tô atando. Dentro da casinha? A esquerda da casinha. Tacone. Tô atando. Olha o prédio ai atrás. Olha o prédio hein? O prédio verde. Eu to aqui atrás da casinha de Rústira. Tô atando. Nossa, eu moro de estiro. Tô amando aqui galera. galera na base militar do arfield aqui é cheio de zumbi ai gente quem ta de mochilosa? eu eu tamo aqui com a com esquadrão aqui esquadrão kills olha a queda de fps é? pra mim também ta ta normal no servidor e agora que era hora de a gente entrar no brasileiro cara nem loot tem aqui é aqui acho que ainda não da não parece que ta limpo é aqui que tem os coletos cadê você sué? cadê você miss? tamo aqui na entradinha do lado de fora ok pode entrar ta limpo galera olha faz uma base aqui olha só galera o navio apresenta-lhes o navio encalhado de lambermill vamos conhecer um pouco desse navio só pra passar no castelo né? eu não sei e tem respawn item aqui olha só meu tamanho do moleque nossa que madeira que lindo que lindo isso é lindo tudo é lindo meu pai é lindo eu sou lindo quem nunca viu ele quem nunca viu ele olha só o navio encalhado galera tem que subir aqui tem que subir aqui pra filmar pra galera ver do ar olha só o bichão apresenta-lhes apresenta-lhes eu to no comando aqui viu do navio ou... ou... como é que fala? zarpar? zarpar zarpar nossa velho vou entrar aí vou apresentar a galera fazer a apresentação completa oi oi deixa eu ver se eu acerto alguém hummm para velho vai acabar acertando em mim velho cuidado pra tu não... não cair não ou bugar sei lá vou suicidar vou subir lá na rumpícula eu vou... suicidar-me oh é cheio de respawn aqui gente umas coisinhas olha galera o navio crash o bicho é tão grande que... não da nem pra falar é... ele é cargueiro mesmo né cara não sei é sim olha aqui isso é cargueiro? é cargueiro é cargueiro é cargueiro nossa muito massa galera já tô mostrando a galera que dá pra entrar dá pra rolar um pvp aqui dentro hein dá sim imagina a bala caindo a bala comendo no ar no centro aqui aqui ó olha isso velho olha lambermil lá lambermil falar de lambermil quem não conhece é belezinha deixa eu ver deixa eu ver vou tirar uma print aqui em cima no ultimo andar aqui onde você tava sei na chaminé muito da hora velho tão lindo e aí tá difícil aí pra chegar aqui em cima? não sei onde chega olha lá tem até tem até tem até loot aqui em cima no no parque naquele parquinho de vai num espaço aberto é isso que eu tinha visto é porque a escada que eu achei que ia subir ah isso é com virado pra aqui ó assim cadê você? aqui seu lado aqui velho aqui onde? nossa é muito massa nossa quase que eu fui aperta o enter aí pra ajeitar a arma aí é espaço é espaço eu confundo não não tem nem que vocês estão deixa eu pegar a postura no corpo você tá deixa eu buscar a miss vai pega a me lá você tá aonde aí miss? é a parte da frente aqui dele cuidado pra não passar direto hein deixa eu apresentar o pessoal ah a escada é bugada aqui ó tô aqui embaixo a escada daqui é bugada nossa galera olha ah tô te vendo olha a gabine de comoda fiquei 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 olha a gabine de comoda galera que isso? aqui ó aqui dá pra subir por aqui ó é a minha aqui eu não tô precisando subir você tem que afastar um pouquinho muito massa velho muito da hora olha os botões ó caí caiu? não eu tô viva mas eu caí da escada é só subir devagar com cuidado gente eu subi cadê vocês? tô aqui embaixo pra que subir correndo? sobe devagar sobe devagar é só prestar atenção pra não encostar muito aqui nessa cerca ó então é isso galera apresentei aqui o navio de lambermill ou lambermill ou seja como queira falar aí apresentei torre de a gabine de controle e é isso aí a galera aqui procurando folia vou pôr do sol logo ali ao fundo até o próximo vídeo aí espero que goste falou um ou né Obrigado.